DJ W A vida é louca e nós não cola com comédia Nós não é de fazer média Hoje não passo mais perco, vivo só perrengue chique Tá uma maravilha, cartão canta sem limite Nós é perigoso Fala mas não fala, é muito o que disse e me disse Mas cê falou na minha cara que se um dia cê me visse triste Cê ia tá comigo, ia trincar da hora Mas quando eu caí duro cê não tava lá O mundo fecha a porta, mas Deus que abriu caminho A solução não cai do céu, mas minhas forças vem de lá Tem um anjo lindo que tá cuidando de mim Não sei se tá perto ou não, mas nós vamos se trombar Não pensa que nós tá de soca Na Pinheiros botei outra pra mamar E novamente saiu lá no debochado Essas mina tá foda, tá pior do que radar E minha ex só me liga, tá doida Tipo o Guilherme pensando em várias coisas Cuidado que a inveja mata Pega na bala ou na faca E se correr a gente casa e se ficar a gente amassa Nós manda o som daquele jeito inteligente Pra passar aquela visão pros menorzinhos lá na frente Nós não se ilude com dinheiro e nem com fama E quem se ilude tá ligado que um dia sempre moia Porque dinheiro não aceita desaforo Nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é joia Quem tava nas antigas dividindo o gole Quem tava com a gente no começo do corre Faz um favor na humildade, deixa os de verdade Os falsos saem do camarote Isso não é nada pessoal, parece anormal Mas devia ser parte do processo Jamais esqueça dos amigos que te ajudaram a conquistar Meu mano, a porra do seu sucesso Não pensa que nós tá de soca Na Pinheiros botei outra pra mamar E novamente saiam lá no debochada Essas mina tá foda, tá pior do que radar E minha E só me liga, tá doida Caixa postal nem tenta me brecar Tipo em corguilhar, me pensando em várias coisas Fudendo as um jovem que esgave nem me calma Qual é a ideia? Compondo sem plateia Pra ver se algum dia me aplaude a minha velha Que alegria, filho correria Papo de roleta, contando cem mil por dia Papo de evolução, na condução, vários artigos De lalala, corte, ô cleo, jantelizo Ando pensativo, lucro é do corriso Se tem faixa rosa, nós ronca E o nosso milho virou miraral Toga, bunda, o track de Porsche na capital Perfume mais caro, tudo pra ficar legal Quatro M, nato, mano, tá tudo normal As folha é gojo, os óleos e ao Hum, bate, babi, mora, invejoso, pata, paga um pau Essa track nem tem nome, o VT que disse tal Diretamente de Osasco, vagabundo original Salve doutor Vagina, melodia, hum Ela se empina, joga pra firma Salve pra zona norte, vivência aqui bem forte Andando avançado, com a máscara do job Não pensa que nóis tá de tocar Na Pinheiros botei outra pra mamar E novamente saiam lá no rebochado Essas mina tá foda, tá pior do que errada E minha rei só me liga, tá doida Na chapução nem tenta me brecar Tipo em corguilhar me pensando em várias coisas Fudenas do job que resgatem no MK E na chapução nem tenta me treme, tá doida E na chapução nem tenta me treme, te espero y saiu lá no reto